Pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu tenho respeito pelo meu público aqui, tá? E pra dar algumas dicas de segurança pra vocês, tá? Porque nesse mundo de multijogos você não pode confiar cegamente em nenhum produto, tá pessoal? Vocês tem que ter fontes confiáveis pra adquirir as coisas. Eu vou mostrar pra vocês como é fácil fazer uma invasão, prejudicar alguém usando uma multijogos. Pra isso eu vou mostrar pra vocês uma coisa e uma dica que eu vou deixar pra vocês aí, galera. Estudo em programação pra vocês não ficarem à mercê de ninguém, certo? Não sei se torquido que tem pilantra por aí que às vezes pega um produto que nem foi ele que fez, ele só adiciona ali uma proteção e com essa proteção ele te cobra, tá? E você às vezes tem aquele produto grátis, tá? Às vezes que não conhece, que não chegou aqui no GD, tá pagando por algo que já está gratuito, que é gratuito, que foi liberado gratuitamente e tá sendo cobrado pra usar um produto que é grátis, tá? Então, sejam espertos aí pessoal. Estudar um pouco de programação aí. Eu não sou um programador, galera. Não sou um programador, eu apenas sou um curioso, eu tenho bastante habilidade com matemática e consequentemente com código de informática, tá galera? Eu uso muito da minha habilidade matemática pra mim desenvolver meus códigos aqui dentro do computador, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui, galera. Eu vou abrir aqui o meu front-end aqui. Vou abrir o source do meu front-end aqui, tá? E mostrar uma coisa pra vocês que é possível, galera. Eu vou abrir esse arquivo aqui, o MMCC, galera. Tá? Esse arquivo aqui, galera, ele é responsável por controlar esse source aqui, ele é baseado no source do Pedro, tá galera? Eu fiz algumas modificações, tornei ele caseiro, inclusive ainda nem tirei aqui, galera. Apenas não impeço as rotinas das funções serem chamadas, tá? Pra ele ficar caseirinho, mas o source original continua aqui dentro também, galera. Vocês podem ver aqui que tem comentários do Pedro aqui, tem... Em outros aqui tem comentários meu aqui, como ele fez as funções, ó. Então, eu vou falar um pouco pra vocês aqui sobre as primeiras funções que vão aparecer aqui, tá? Aqui a função int-honsub, que seria a função responsável por executar o ADV Menu, né? Aqui no caso, quando o Pedro usava essa Multijogos com uma trava, ele tinha uma trava lá embaixo, depois eu vou mostrar pra vocês onde ela tá, que se não tivesse o serial do HD compatível com o código que o Pedro configurou pra ser gerado pra liberar as máquinas, ele não executava e exibia essa mensagem aqui, tá? O telefone do Pedro, ó, ele vai dar aqui uma mensagem de erro, ó. Abra ou a partir do arcade.exe, qualquer dúvida, entre em contato com o fornecedor. Então, na compilação que o Pedro vendia, que aquele pilantra robô dele também, né? Passou a vender também o produto do cara, é... Ele alterou isso aqui pra vender pras pessoas, pras pessoas, porque o cara confiou nele e passou os seus pra ele, tá? Mas eu quero falar pra vocês sobre essas funções aqui. Por exemplo, aqui, ó, galera. Aqui é uma função padrão do C++, tá? Então ele vai executar essa ação aqui, que seria esse menu habilitado aqui, quando tiver selecionado isso lá na opção, aí ele dá alguns comandos aqui, ó, que as cases, no caso, é aqui as cases das teclas, tá, galera? É... Lá, lá, daquele primeiro menu que aparece no ADV menu. E aqui a case sqmule é uma função que o Pedro inseriu aí pra que o sistema não saia quando você apertar a tecla de voltar, tá? Tem a tecla S e tem a tecla sqmule, que é uma tecla que volta. Eu, inclusive, implementei no meu caseirinho aí, que eu publiquei pra vocês aí. Tá? Mas eu quero falar pra vocês realmente, galera, sobre isso aqui, ó. Aqui, o source do sistema faz uma leitura nesse campo aqui, ó, pra configurar se vai permitir que você entre ou não. Se tiver zerado esse campo lá, o ADV menu não vai permitir que você entre, tá? Em modo comercial ativado. Aí ele vai pegar o valor da ficha, que seria esse tempo aqui, o valor da ficha, e vai fazer um cálculo de conversão, né? Ele vai segurar esse valor na memória, depois ele vai ver a quantidade de créditos por ficha, se lá no crédito tiver zerado também, ele vai abdicar 0x0, vai dar 0, e consequentemente não vai deixar você entrar, tá? Então aqui são as funções aqui que ele, é... as condições aqui que ele impôs ao sistema pra que funcione. Mas o interessante pra vocês, é o que eu quero dizer pra vocês, que seria a maior motivação pra vocês aprenderem a programar, é sobre essa função aqui, galera, ó. Eu vou chegar aqui numa função aqui, ó, aqui, ó. É... Vou pesquisar aqui de 8K aqui. Eu não lembro se o ADV, mas... Aqui é case sensitive. Então tem que tá assim, ó. Acho que é assim, pronto. O programa, galera, aqui, ó, a alteração que eu fiz aqui, nós fizemos aí, o João fez, me disse onde fazia, eu também fiz aqui no meu source, ficou legal. Essa alteração aqui, galera, quando o ADV menu é executado, esse quequinha int o AS mãe, ou seja, quando o programa é chamado pelo Windows lá, ele vai executar a função shell execute, né, e a função shell execute, ela vai abrir o de 8K, tá, galera? Aqui eu posso encher de shell execute aqui, galera. Eu posso pegar, simplesmente, aqui, copiar essa função aqui, ó. Colar aqui embaixo, ó. Vou mostrar pra vocês que funciona. Colar aqui embaixo, certo? Vou pegar aqui o caminho de um aplicativo aqui, galera. Vou abrir aqui o bloco de notas, o Notepad++, tá? Vou abrir aqui o Notepad++, vou pegar o endereço do Notepad++ aqui. Vou colocar aqui, galera, no lugar aqui de 8K. Lembrando que aqui no... No source, é duas barras, galera. Então, eu tenho que lembrar de sempre de botar a segunda barra aqui, ó. Eu creio que assim já vai funcionar. Vou pegar as duas executadas do Notepad++. Vou colocar aqui. Vem falar o de 8K. Vou mais aqui embaixo, aqui, onde ele finaliza, galera. Eu não sei se o caminho tá certo ali, galera, mas creio que esteja. Eu vou pegar aqui, ó. A função que finaliza aqui. Vou dar um enter aqui, juntado. Vou colar ela aqui. E vou querer que ele finalize o Notepad++, tá? Vou salvar aqui, vou compilar aqui, galera. Compilar aqui. Não precisa ficar limpando, não, galera. Isso aqui é o OBJ. Só se você não tiver feito alteração. Aí ele impede que você compile novamente. Mas se você alterou qualquer coisa, ele vai compilar. Ele vai pegar só aquele arquivo que você alterou. Gerou o ADVMenu. Vou recortar aqui. Colar aqui, pessoal. Substituiu, viu? Vou botar o ADVMenu pra exibir tela pequena aqui, já tá? E vocês vão ver que ao executar o ADVMenu, eu vou abrir o de 8K e o Notepad++. Se o caminho dele estiver certo, né? Abrir o Notepad++ e o de 8K. Tá, galera? O que que eu quero demonstrar pra vocês aqui, pessoal? Se eu fechar aqui o ADVMenu, ó. Ele vai fechar os dois também, tá? Ele vai fechar os dois também. O que que eu quero que vocês entendam com esse vídeo aqui? E o cabra mal-intencionado, ele pode jogar junto com o seu arquivo compilado aí. Uma ameaça, galera. Ele pode jogar junto com uma ameaça. E a partir do momento que essa ameaça tá rodando ali no seu sistema, você tá totalmente vulnerável. O de 8K fechou, galera. Aqui eu vou passar o mouse em cima dele, ele vai sumir, ó. Tá? Eu vou executar de novo, vocês verem o que acontece, ó. Eu executei o Notepad++. Mas eu poderia ter executado qualquer outra coisa, ó. Vou executar a calculadora. Deixa eu ver se eu acho o caminho dela aqui no Windows. Fechar aqui o ADVMenu, ele vai fechar os dois. Procurar aqui. Então, galera. Isso aqui é pra quem se preocupa com a sua segurança também, tá, galera? Então, pra vocês entenderem um pouco de como funciona. Ele não tá aqui. Eu vou pegar ele lá no caminho dele aqui, ó. Tá vendo? Ele tá dentro do SIS32. Então, eu vou editar. Copiar. Aliás, eu não quero esse. Eu quero a calculadora. Vou abrir algum nome aqui, galera. A calculadora aí. Cadê a calculadora? No Windows 10 eu não consegui abrir a calculadora. Tá. Então vai ser o bloco de notas mesmo. Vai ser o bloco de notas mesmo. Pega a nossa sessão aqui. Vou abrir o Windows Media Player. Vou abrir o local do arquivo. Aqui ele não abriu o local do arquivo. Aqui ele vai do mês. Copiar. Vamos lá no meu source de novo, galera. Aqui no NNCC. Vou localizar o J2K. E aqui vou substituir o caminho aqui, galera. Tá? Vou copiar aqui. Lembrando que dentro do source é duas barras. E o executável é esse aqui. É só pra vocês verem como é que o GD brinca, tá, galera? Como é que o GD brinca com essas coisas. Aí. Ok. Salvar. Vou compilar aqui. Então, pessoal. Como eu tô falando pra vocês. Uma pessoa mais intencionada. Ele pode botar lá um backdoor. Um vírus pra te fuder. Qualquer coisa lá. E você nem vai perceber. Que isso tá rodando na sua máquina, galera. Eu botei o J2K e o Media Player agora. Ele não conseguiu chamar o Media Player. Não sei por quê. Vamos ver se ele fecha o Media Player, galera. Vamos ver se ele fecha o Media Player. Fechou. Era pra ele ter chamado também. Então, se ele conseguir fechar. Era pra ele chamar. Não sei que eu tenha errado alguma coisa no caminho, galera. Ah, na pressa. Ele não chamou. Mas. Deixa eu ver o que que tá errado aqui. Se eu executar ele por aqui, ele executa. Vou tentar novamente aqui. Pode ser que alguma aplicação não consiga ser chamada, galera, tá? Pelo executável aqui. Mas. Teoricamente, era pra funcionar. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Se eu executar ele como administrador. Ele conseguiu chamar o Media Player. Vira aí. Ele chamou o Media Player. Deixa eu ver o que foi que eu errei aqui. Acho que tá certo. Esse programa aqui, então, acho que ele não consegue chamar. Deixa eu fazer com outra coisa aqui. Eu vou fazer aqui, galera. É. Um utilitáriozinho que eu tenho aqui. Vou chamar. Ah, esse aqui, ó. Vou pegar aqui o endereço dele aqui, ó. Lembrando que se eu tivesse usando essa aplicação dentro da pasta lá, galera, eu não precisava informar o caminho completo dela, não. Tá? Ou talvez muitos espaços no nome, não sei. Eu acho que não deve ter espaços aqui. Tem alguma coisa que não pode acontecer aqui. Tá me acontecendo. Deixa eu ver se ele consegue chamar esse arquivo aqui, galera. Desconfio que seja nomes com espaço, ele não consegue achar onde está, mas vamos ver se foi isso. Ele vai compilar rapidão, que foi só uma alteraçãozinha, né? É assim mesmo, tá? Se você tentar compilar novamente, ele não vai compilar, tá? Você não fez nenhuma alteração. Vamos ver se era por causa dos espaços. Não, chamou assim o programa. Então tá aí, galera. E aí se o cara chama uma ameaça no seu computador, você sabe que depois disso você perdeu totalmente o controle, né, galera? Então esse vídeo aqui é só pra falar um pouco sobre segurança, galera. E pra que vocês entendam que é bom saber como se constrói pra não ser desconstruído, galera, tá? Porque uma pessoa de má índole aí, ele pode criptografar uma ameaça aí e jogar dentro de uma multijogos dessa pra vocês aí. Quando chamar ali o Adelino, ele pode até empacotar dentro do próprio executado, galera. Tem várias formas de fazer isso, entendeu? Então é por isso que é bom você saber como acontece a coisa pra você não se fuder, pô. Tá ligado? Porque senão você pode ter problemas sérios aí com a sua segurança aí, dados, informações importantes aí, tá? Eu vou desfazer a alteração no source aqui. É só pra mostrar pra vocês mesmo aí, ó. Vou alterar novamente aqui, ele vai chamar só o de 8K. Eu vou implementar na minha multijogos também pra ele chamar uma outra aplicação, galera. De controle também pra vocês aí. Quem gostar do de 8K, usa o de 8K e quem gostar da outra, usa a outra. Tá? O MMCC aqui. Vou localizar a linha do de 8K aqui novamente. Vou remover a alteração que eu fiz aqui, pessoal. E é isso aí, pessoal. A minha dica aí de hoje pra vocês. É que vocês procurem estudar o que vocês estão usando. Pra vocês saberem o que acontece. Pra vocês não terem problema. Porque tem... Acaba de Mindly. Acaba que rouba os outros aí pra continuar te roubando, mano. Pra continuar te vendendo outras versões. Ele é capaz de qualquer coisa. Tá? O cara... O cara sério, não. Ele vai te vender um produto funcional. Vai te dar o código-fonte se você comprar o código-fonte também. É... E... Muita coisa. Tá? Vai te explicar o funcionamento. Vai permitir que você saiba o que você tá usando. Mas tem pilantra aí que não sabe nem o que tá usando. Porque o Felipe fez. Tá entendendo? E aí, quando ele não fez. Ele não pode fazer isso que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó. De reconstruir. De desconstruir, ó. Quem quer um ADV Menuzinho personalizado, ó. Pode trocar esse nome ADV Menur RC aqui por qualquer coisa, ó. Tá? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Você pode botar qualquer extensão. Desde que seja um arquivo de texto que você saiba configurá-lo. O ADV Menuzinho vai ler ele. Se você colocar aquela extensão ali, tá? Então, esse vídeo aqui por hoje é... Era isso que eu queria dizer pra vocês, galera. Vocês precisam aprender a construir pra não serem desconstruídos. Curte, comenta, compartilha. É... E... Tamo junto.